Ai, ai, ta lá, ta lá, é pra você O melhor computador gamer ta na chipart, use o cupom A5 e tenha um ótimo desconto E fala galera, aqui é o Luiz, hoje então, muito bem vindos ao nosso 17º episódio na série do The Journey no Viva19 Segundo vídeo de hoje, se Deus quiser, né, estou colocando no domingo, esse aqui E claro, se você não tá inscrito, inscreva-se agora, clique no sininho pra ser notificado E deixe seu like, 5 mil likes aí pra gente atingir a meta, seria muito bacana e é de graça, né, então ajuda aí Vamos agora pro Alex Hunter, a gente vai enfrentar o PSG de novo no finalzinho do capítulo 2 com o Danny Vamos então já avançar aqui e ver o que tem de novo na saga do nosso tão querido Williams Que é um treinozinho, então vamos treinar Infelizmente, tô meio que dormindo e fiz D num exercício muito lixo, velho Perdi um pouquinho de titularidade, mas tudo bem, né, é nóis Você tá com uma cara horrível, hein Aqui Tá com uma medalha, velho E aí, já superou a derrota? Você deve ter ficado bolado pra caramba Qualquer um pode dar sorte na fase de grupos um dia Mas ser campeão É pra quem tem talento Mas isso você nunca vai saber, Vareta Sério? Vai me dizer que tá usando a medalha por coincidência É, combina com a minha roupa, mano Tá fazendo o que aqui? Bom, eu acabei de chegar na cidade pro jogo de amanhã Pensei, por que não visitar o meu maninho? Eu tava te esperando no estacionamento, mas o teu chefe, o Butler, disse que você tava treinando além do horário Você tá com medinho, é isso? Você vai queimar a língua Como foi na final? Ah, você não jogou Vai se divertir grande de você Cara, isso aqui Mano, isso aqui é melhor É Campeão da Champions League, não é? Refresca a minha memória Quantos minutos você jogou na final mesmo? Ah, é Gostei Muito lixo, cara, esse Terry aí, velho Te vejo dentro do campo Vá, Arita Muito lixo Mas o Danny vai O Danny vai se cobrar em campo, pode deixar pra mim Boa Williams contra o velho Williams Te vejo depois da partida Velho, a gente tem que dar seu pau nesse Williams aí, nesse Terry, tá ligado? Muito chato, velho Mas muito chato mesmo, tá? Vamos ver as estatísticas aqui pra vocês A gente tá com 4 gols na Champions League até agora E está também com 2 assistências É, 2 assistências e 4 gols Não, 1 assistência e 4 gols Mas tá muito bom A gente aumentou pra over 80 Temos muitas sochas aqui Todo mundo de olho no The Williams E eu também, once to watch Vamos ver, velho Aqui, ó Bournemouth contra o PSG Bons jogos Primeira grande partida de King Hunter Na FIFA Women's World Cup Será contra o Canadá Beleza, contra o Canadá, né, pessoal? Fazer o quê? Vamos lá Parabéns, ele não terminou Grande vitória Bem, pessoal, ó Ele quer enfrentar no mata-mata de uma vez PSG já tá classificado Não, falta... É, não tá ainda, não A gente tem que ganhar do PSG Pra deixar eles com 7 pontos Aí o Ajax ganha aí do Shakhtar E a gente desclassifica o PSG Seria maravilhoso se isso acontecesse Bem difícil, né? A gente sabe Mas seria maravilhoso Colocar nesse armador Também vou colocar aqui e aqui E aí só fica faltando o pivô No próximo overall a gente consegue os 3 pontos E bota aí no pivôzão da massa Eu espero, né? Vamos ver Vamos lá, então, com o PSG, pessoal Come on, Chargers Uma vitória tem que vir Hoje a bola rola pela UEFA Champions League Penúltima rodada Tudo bem, Caio Ribeiro? Tudo jóia, Thiagão O mando de campo é outro Mas eu não espero nada muito diferente Do confronto entre eles na primeira rodada Vamos ver se isso se confirma em campo Esperamos futebol de primeiro nível hoje Formal e Paris Saint-Germain Número 16 Número 16 Número 17 Mark Pugh E o número 34 Danny Williams Estamos vendo o Neymar, Cavani O Mbappé O nosso irmão Vimos todo mundo aí Cumprimentando Queria dar um soco no meu irmão já Mas a gente vai deixar pra dar isso aqui no jogo Tá, pessoal? Vamos lá Esperamos que o Bournemouth ganhe em casa A gente ganhou fora Seria muito bacana ganhar em casa Beleza Vem vindo o Cavani Não dá massa Olha o lá Tá, tá Rico tira, pessoal Rico tira Eu tô com o botão quebrado aqui no meu controle Isso é muito triste, né? Mas tudo bem Olha lá Tirando o Cavani Sobrou pro Williams Ele faz o gol Fica pistola, hein? Olha lá embaixo Vem vindo no Smith Vem vindo Olha o cruzamento Tirou o nosso irmão Tirou Olha a bola Pra nós Pra fora aí do Kog Se ele toca no meio da área A gente faz o gol, velho Já tinha levantado Beleza Vem vindo aqui os caras Cruzamento pro Cavani Deixadinho O Buru que pega É o Buru que pega É nóis, Buru Vindo a bola Mais uma Passeio Eu ia passar, velho Cruzamento Cruzamento Olha o Anne Vem o Williams Vem Verratti Olha o cruzamento No Cavani Pra fora Neymar Neymar com a bola Com o Cavani Peguei Ui Ai papai Quase a gente saiu no contra-ataque A divisão acabou, velho E a cutscene Bom jogo, velho É... Claro Tipo, você tá jogando bem Olha só Eu conheci o teu parça Alex Hunter O cara é gente boa Hein? Você e o Alex? É sério? Verdade Se você conversar com ele Fala que eu mandei um abraço É isso aí, mano Boa sorte Ah, que massa, velho Eu não esperava isso De coração Isso eu não esperava Ok, a gente jogou muito mal Esse primeiro tempo Não atacamos Tamo muito mal, velho Tamo muito mal mesmo Vem o Danny Vem o Danny Contra seu irmão Contra seu irmão Faz aquele lá Faz um, dois Beleza Olha lá Faz aquele um, dois Ai, o Danny Williams Tô tentando chutar Olha o Danny Pra batida coisando Buffon Instruções A gente tem que fazer aí, mano Ganhe a posse de bola Três aças E é embaçadíssimo, né, velho Ai, ai Tá lá Tá lá É pra fazer Pra fazer dele É pra fazer Chupa, meu irmão Seu lixo Chupa aqui, ó O teu irmão Que fez mais um gol No teu timezinho No teu timezinho Chupa Escuta aqui, ó Quero ouvir meu nome, velho Jogo dificílimo Aqui na Inglaterra A gente consegue Uma bela bola de Sherman O nosso irmão Terry Williams Fica pra trás É só A gente vai ter colocado E fazer o 1x0, velho Vamos tentar manter, velho Quero ganhar esse jogo Quero ganhar esse jogo Mais uma vez Do meu irmão Olha os carazinhos Do Gonçalo Guedes Olha o cruzamento Pro Ake Cavani Buruk Beleza Se dá o passe É onde eu quero, velho Boa Meu pai Sobrou pro Verratti Olha o Kuzawa Que bate na nossa zaga E faz um gol cagado, velho Mas acontece A gente também já fez gol assim Isso aqui não dá pra acreditar, né, velho A gente conseguiu roubar Bateu em um Aí vai lá Bate Nossa Nada a ver Olha o Boru Que também na defesa, velho Essa boia ia ser isolada, velho Pá Muito azar Muito azar Linda bola Beleza Vem o Danny Deixadinha Deixadinha Mais uma Em mim É agora É agora É agora Ai, não conseguimos Ai, acabou o jogo, velho Não deu ali Não tinha o que fazer, velho Eu não vi pra quem tocasse Se tinha alguém livre Eu não vi Empatamos Um gol nosso Um gol do Kuzawa Mas foi sensacional Essa partida, velho Conseguimos empatar Com o nosso irmão em casa Um jogo dificílimo Muito mais do que lá no PSG Muito mais do que lá na França, no caso Nossa nota 7.8 Não conseguimos tomar posse de bola E conseguimos o empate Tá bom Subi aí no nosso ritmo E no nosso drible O que é bom Vamos aumentando aí de overall Não vamos aumentar agora Provavelmente, né Nem ferrando 80 já Tá top Na nossa social traição Deixou um gosto amargo Igual a comida do Macmillan Que isso Seu clube não pode empatar Se quiser ficar na parte de cima Da tabela Você sabe isso Não é Porque os torcedores já sabem Hashtag acorda Cara, a gente acabou de empatar Com o PSG, velho Com o PSG Não entendi essa cobrança Pra cima de mim Mas tudo bem, né pessoal Tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem mesmo Não tem mais como o Shakhtar passar Aí do tão querido PSG Não tem como Então PSG e Born Vamos na próxima fase da Champions Completamos mais uns treinos Conseguimos 83 de pique 83 também de drible 85 controle de bola Estamos aumentando agora Um chute de longe Um efeito e tal Mas estamos muito bem, né Último treino Acho que do capítulo Hoje você guarda o seu golzinho Da Winners Hashtag artilheiro Mais um jogo aqui É o último pra fechar Então capítulo 2 Com todo mundo Que a gente pode Vou ver aqui o visual Vou tirar as coisas aqui Que estão, né Com notificação E depois a gente continua Pessoal Se liga nessa nova chuteira Da Adidas X17 Pure Speed Sky Stalker Eu vou usar ela, tá Ela é muito linda Ela é douradinha Eu tô afim de trocar Vai ser ela a nossa chuteira agora Esperamos que ela nos faça Muitos gols Assim eu espero Vamos então pro último jogo Na fase de grupos Contra o Shakhtar Vamos lá pra Ucrânia E ganhar deles Que é o Moncherris Olá, amigos e migas É a UEFA Champions League Na tela da EA Sports Eu sou o Thiago Leifert Eu tô aqui com o Caio Ribeiro Para o último jogo Da fase de grupos Como é que é? Amigos e migas Ah, você tá brincando Comigo, Thiagão Vamos falar de jogo Vamos falar dessa sexta rodada De dois elencos Que se conhecem muito bem E que tem tudo pra fazer Um jogaço Hoje tem Shakhtar Donetsk E Bornemouth Olha aí como tá bonitão O Daniel Williams Cara, ele é bonitão Bonitão mesmo, né, pessoal? Esse uniforme do Shakhtar É muito lindo, vale ser feito E degradê azul no peito Achei muito bonitão O Vareta tá aí Vamos chamar agora o Daniel de Vareta Só pra zoar com ele Brincadeira Vamos lá, pessoal Eita, vem o Alan Patrick Com o Marlos Deixando o Patrick Gol, 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 gol Gol aí do Shakhtar 1x0 Sem precedências Não esperávamos esse chute Muito mesmo que viesse do Alan Patrick Brasileiro que tá aí Na Ucrânia Que paulada, velho Meu Deus, que golaço Sem precedentes mesmo Assim, a bola foi batendo Foi um, dois, um, dois De primeira aqui, ó Deixe Laço Beleza Ai, papai Olha a outra velha jogada pro Danny Vem o Danny Olha o nosso drible Vem vindo o Danny É pra dar uma patada A gente não poderia ter feito o drible Poda Agora eu faço, velho Agora eu faço Ou eu consagro O meu amigão Nem ferrando Tô Tô fazendo caca, velho Beleza Olha lá É só pegar e chutar Piatove defende Mas também tá difícil, né Eu não tô ajudando Meus companheiros também não tão ajudando Tá foda, velho Mas tudo bem Nossa, você é no ângulo, velho Beleza Agora eu faço Sai Só sai Só sai Só sai Não sai, não, né Não sai Não sai Beleza Olha lá que tapa Mais um É pro Danny Ah Parei Demora no chute, hein Vai, velho Ai Boa, 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 boa Instruções aí do chefe É fazer um 7x2 Fazer uma assistência E vencer a partida Essa vamos vencer, velho A gente tem que vencer Beleza 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 Lá embaixo Assistência eu quero Assistência Boa, pai Vamos lá Tocando de qualquer jeito Levanta e dá abraço Meu Deus, velho Que jogada aí A gente conseguiu tomar a bola Quase perdeu ali Dei assistência lá embaixo E a gente faz aí O 1x1 Bora fazer agora O 2 comigo Boa, boa, aí, bebê Pensei que ia errar, velho Mas se errasse também, né Entregaram mais uma Entregaram mais uma Aqui, eu vou sentar o dedão Com o Piatobi Pega Vamos ver se o time Diego Rico Dá a bola aqui Epa Eita Hum, seu dom, dedão Linda Linda Ai É pra fazer Não fez Pode dar Pode dar Pode dar Pode dar Ai, o Willian demora Muito, velho Ele é muito lento, pai Não tem como Ai Agora vai Ai, dedão Beleza É pra fazer assistência Mais uma aqui Ai, tiramos, velho Você é doido, papai Acabou o jogo 1x1 Jogo empatado Depois daquele gol Lá, o Lampatrick Joguei mal, velho Esse episódio Não joguei tão bem Além de fazer o gol Contra o PSG Não jogamos tão bem assim Nós conseguimos Um empate Acho que foi importante, né Nosso nota também Foi 7.9 Não foi tão mal assim Só não conseguimos ganhar A gente devia ter ganhado E é isso aí, pessoal Fechamos, então Capítulo 2 Com mais um Conseguimos os 3 objetivos Com o Daniel Que é muito bom Desbloqueamos Aí alguma parada No Ultimate Team Volta o Ultimate Team Pra pegar a recompensa Não vou fazer isso agora Agora a gente vai acabar o episódio É isso, tá, pessoal Se você gostou aí Do final do capítulo 2 Por inteiro Deixe seu like agora E também inscreva-se no canal Caso não era inscrito A gente tem aí Vídeo todo dia Quase De The Journey Ultimate Team Vamos ser irmão de carreira Vamos ter muita coisa Então se inscreve E clica no sininho Pra receber o seu notificado Quer me seguir nas redes sociais? São todas afim Com Instagram, Facebook e Twitter Procura lá Que você vai me achar Eu acho que é isso Eu já falei tudo Comenta aqui embaixo Qual que foi a temporada Que você mais gostou, né Qual que foi o capítulo Com a Kim Com o Hunter Ou com o Danny Qual dos 3 você mais gostou? Ok, pessoal Comenta aqui embaixo Agora, por favor Um grande abraço Um beijo no coração De todos vocês Sabedoria sempre com a Corujinha E até o nosso próximo vídeo I'ma, 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 I'ma be there I'ma, 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 I